Velho, vem, vamos logo, vai. Meu Deus do céu, vem, vem, cachorro, vem, 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 vem. O meu cajão tá até com medo. É, eles tão, mano, eles tão com medo, eles tão demorando pra ir agora. Até porque também, o Sherry, ele tá ferido, Cauê, ele não teria condição. Ah, Cauê, é a casa de um fazendeiro, velho. Olha isso. Ah, eu não gosto de casa assim, não. Olha, tem alguém que tava plantando alguma coisa por aqui, velho, não tem o porquê. Mas por que a porta tá trancada, tá fechada por pedra, velho? Nossa, não tem, é verdade, não tem porta. Verdade. Oi. Abre aqui, abre aqui, então. Pera, Cauê. Mano, é o Sherry que tá aqui dentro, velho. O quê? Não, você falou. Mano, sério, velho. É o Sherry, Cauê. Que isso, eu vou... Não, abre aqui, abre aqui. Como assim, velho? Ele trancou a porta, velho. Tô tentando quebrar aqui. Cauê, não, não, pera, 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 Cauê. Vamos fazer o seguinte, velho. O Sherry tá perigoso, cara. Eu, mano, se ele já matou um guarda, eu acho que ele pode... Meu Deus do céu, ele tá olhando pra cá, meu Deus do céu. Cauê, vamos. Ele já viu a gente, já era, velho. Seguinte, pega a espada, Cauê, agora é a hora que, mano, a gente vai entrar junto nessa, velho. Pera, pera, pera. Vai, TT. Ó. Você tá comigo, Cauê? Já abriu a porta, velho. Mano, quando você quiser, eu já tô atrás. Vamos bater, deixa os cachorros aí pra cima dele, os cachorros extraem e a gente depois bate nele, pode ser? Tá bom. Vai. Vai. Ah, você por aqui de novo, velho. Vai, Cauê. Matamos. Boa, boa. Tá, Cauê, matamos o xerri, cara. Quase eu morri, velho. Deixa eu comer alguma coisa aqui, velho. Mano, ainda bem que o meu cachorro tá bem aqui. Deixa eu deixar ele sentado aqui pra ele não morrer. Tá. Cadê? O Toby morreu, velho? Não, o Toby tá vivo, eu acho. Cadê o Toby? Não sei. Ah, não, Cauê, o Toby mor... Ah, ele tá aqui do lado de fora, ele quase morreu também, velho. Você tem um pouco de comida pra me dar pro Toby aqui, Cauê, por favor? Não, eu gastei todos agora. Deixa eu ver. Não, não tenho. Vê se esse daqui dá. Deixa eu ver. Não, Cauê, Cauê, o cachorro não come melancia. Tá, mas olha, tem alguma coisa aqui embaixo, velho.